Ah, Homem-Aranha na área para resolver e solucionar mais um crime aqui na cidade de Los Santos Parece que o Venom acabou devorando todos os policiais da região Ai, olha isso, meu Deus, é o Agente Coulson Tadinho dele, ah, desculpa Agente Coulson Droga, droga, deixa eu ver se, ah, eu consigo aqui pelo meu, pelo meu aprendizado no curso De primeiro socorro, deixa eu ver se eu, ah, calma, ah, não, não deu, não deu certo com Agente Coulson Ah, parece que não, tá, nossa, tem muitos, muitos policiais mortos, olha isso Ah, me ajuda, eu tô morrendo, só agente Coulson Cadê, 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 ai meu Deus Cuidado, um ataque vai acontecer, meu Deus, não foi o Venom, aquilo ali é um, é um zumbi Toma, ai, ele moldeu minha mão, ai, ai, a minha mão Eu virei zumbi também Cérebros Cérebros, cérebros Olha o que eu sei fazer O quê? Você sabe dançar? Então dança! Otário, dança! Tu não é nada, otário! Toma! Não, 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 não Não, 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 não! Volte aqui, garoto! Volte aqui! Volte aqui agora! Não, garoto! Não, 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 não! Ai, papai, ai! Roma! Ah! Ah, não! Filho! Agora o papai vai te morder! Meu Deus, galera! Ele mordeu o bebê-aranha! E agora o bebê-aranha vai se transformar em zumbi! Virou o zumbi também! Também, papai! I am zumbi! Vou te dar uma missão, bebê-aranha zumbi! Qual que é a missão, papai? É comer cérebro! Ser adotado pela mulher Hulk para devorá-la! Virou! Estou direto para um orfanato! Boa sorte, filho! Caramba! Mas que tapioca! O homem-aranha zumbi deu uma missão para o seu filho para eles trollarem a mulher Hulk! Coitada da mulher Hulk! Ela é uma pessoa super boa e não faz nada de mal para ninguém! E aí ela vai acabar adotando o bebê-aranha zumbi e ele vai morder ela! Pelo menos é isso que eu entendi! Bora acompanhar essa história para ver se é isso mesmo! Ai, ai! Finalmente eu vou poder seguir a minha vida tranquilamente! Parece que eu atropelei um bebê! Ai, meu pai! Calma, vou fazer uma massagem cardíaca! Ai, não pode ser! Pronto, mulher Hulk! Por que você me atropelou? Bebê! Mas o que você estava fazendo sozinho no meio dessa rua? Cadê os seus pais? Eu estou tipo post like gear! Eu estou indo para um orfanato ser adotado! Ser adotado? Ai, eu estou precisando de uma mamãe que tenha bastante leite! Ai, o meu sonho sempre foi ser mãe e amamentar alguém! Ai, será que esse bebezinho poderia ser meu filho? Ah, você disse filho! Eu posso ser adotado por você, Sir Hulk! Ai, então! Eu te achei muito fofo! Mas você está um pouco estranho! Você tem alguma doença mental? Que droga! Que droga! Que droga! Ai, que droga! Tranquilo! Ai, pera! Será que finalmente eu vou poder ter um filho? Não! Ah, que droga! Ah, que droga! Cara, que droga! Ah, que droga! Ah, la lista! Larissa! Não, não, não! Eu vou... Garoto, desça já desse helicóptero! Garoto! Ahhhhh! Ai, minha vértebra! Ai... Pronto! Eu vou te perseguir! Eu vou te perseguir! Caramba, vou aqui! Não, 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 não! Marau, arru. Que que foi meu? Mamãe, não me pega! Mamãe, não me pega! Claro que eu pego, eu tenho um ensaio gente! Marau, não vai me ver o vai! Marau, não vai me ver o vai! Lógico que eu vou! Marau, você é mais o meu carro! Marau, você é mais o meu carro! Marau, é o que essa droga? Marau! Não, 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 esse garoto, ele tá muito festinha. O que que tá acontecendo com ele? Vem cá, o capotar. Ele fala igual um zumbi. Deixa eu ver o que tá acontecendo com ele. Eu sou... Vou contar o meu segredo. Eu sou o zumbi. E agora eu vou te dar a mordida final pra você virar a minha garota zumbi. Sai fora! Você nunca vai conseguir me acertar, bebê-aranha. Toma! Toma! Pode aqui! Toma! Toma! Errou, errou! Toma, eu que eu vi! Scorpion Gamer te pegou na bolacha! Ai, meu Deus, é melhor eu escolher desse bebê antes que ele me encontre. Ele vai virar... Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo! Ele vai virar... Voltário! Tchau, fracassado! Agora você foi jogado dentro do mar. E eu vou usar a minha vacina para te curar dessas ambulâncias. Volte aqui, bebê! Tô fugindo com o Cleitinho. Ai, meu Deus, meu Deus! Vai virar... Ai, meu Deus! Vai vir cair! Vou aplicar a vacina que vai curar o meu de ser um zumbi. Agora eu vou fugir pra... Ai, meu Deus! Eu fujo pra sempre! Não, não! Não! Como é que, garota? Toma! Ai, ai, ai! Toma! Toma! Apliquei! Ah! Ah! Eu tô andando normal, tia! Muito obrigado! Ai, meu Deus! O que aconteceu com você? Você se transformou em um zumbi! É, porque meu pai me mordeu! Quê? O seu pai virou um zumbi também? Sim! Ai, não pode ser! Ah! Ah! Deus! Ai, Deus! Ai! Pede perdoar a Deus, baby-aranha! Você foi muito... Deus! Perdoa, Deus! Por tudo que eu fiz! Eu fui um zumbi muito maldoso! Senhor, me perdoa, Deus! Deus! Ai, Deus! E por favor, também cura o homem-aranha! Cura, pelo amor de Deus! Eu curai-vos! Em nome de Jesus! Salmo 27, capítulo 34! Deus, perdoarei zumbi! Para sempre e para todo o sempre! Amém! Obrigado! Deus, Deus salva e Deus cura! Isso foi muito incrível! Curamos a família zumbi! É verdade, galera! Graças a Deus, literalmente, a gente conseguiu sair muito bem dessa história! Eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira! Se vocês curtiram, vai deixando o seu joinha! Se inscreve no canal Brick Games! E também, respeite sempre para os seus pais que comam verduras, legumes e frutas e muitas comidas saudáveis! Até a próxima e tchau! Bora fazer bagunça!